Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. Enquanto a gente dá aquele passeiozinho aqui por São Flumbo do Piratininga, a gente tá acompanhando aqui um trailer, uma caminhonete, que ela tá indo lá pro nosso bairro não tão novo assim, né? Mas é um bairro um pouquinho mais novo aqui na nossa cidade. Eu tava pensando pra esse vídeo, pessoal, da gente aproveitar e fazer algumas coisas, né? Eu quero aumentar um pouquinho uma parte da nossa cidade. Quero também começar a dar umas decoradas, talvez colocar um passeio ali de balão e começar a preparar a nossa cidade pra receber o nosso autódromo, que em breve a gente terá, não nesse episódio, mas em breve. E a gente tá fazendo agora dois vídeos da nossa cidade aqui de São Flumbo do Piratininga por semana, todas as segundas e todas as quintas. E se vocês já puderem deixar o like, se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, que ajudam demais aqui, deixar algum comentário, alguma dica, alguma ideia, sugestão, nome de bairro, qualquer coisa, né? Eu tento gravar aqui com uma certa antecedência pra vocês, então a gente sempre tem vídeos, as segundas e as quintas, né? A gente nunca deixa de ter. Legal aqui que a galera tá andando em duas faixas, né? Só a terceira ali que o pessoal não tá usando. Se o cara virar aqui pra direita, aí eu vou dar uma saída, porque vai entrar no túnel e aí fica meio ruim aqui pra gente acompanhar o trajeto. Ele vai vir por aqui, ó, e aí ele vem, acho que se eu não me engano é pra esse lado aqui. Essa parte ela tá um pouquinho conturbada, né? Porque é uma intersecção que a gente em algum momento vai ter que melhorar. Eu andei melhorando um pouquinho, né? Fiz essa saída aqui e tem essa outra pra cá, porque antes era meio que impossível, né? Ele seria o que virar aqui, é uma curva a 90 graus. Fica meio complicado, mas logo mais o nosso amigo aqui aparece. Mas vamos lá pra nossa construção, né? Eu quero fazer algumas coisas por aqui e principalmente nessa região aqui. Tô pensando também já em começar a pensar em como que vai ser essa nossa parte aqui pra em breve a gente ter algumas melhorias, né? Por aqui. Nessa parte eu pensei em continuar o nosso bairro europeu. Então a gente vai usar, ó, essa distância aqui que a gente tava usando. 220, né? Vamos ver se dá aqui. Beleza, é bem aqui no meio, então vai dar tranquilo. Beleza, pessoal. Passei as ruas aqui. Aí agora a gente só vai precisar... Ah, beleza. Se montei essa Mumbai, né? Que é o nosso bairro europeu, eu vou até mudar aqui. Pra gente saber, né? Do que a gente tá falando aqui. Vou colocar então as casinhas aqui de... De alta densidade nesses pedaços. Depois caso falte uma ou outra, a gente coloca também. Acho que vale a pena a gente colocar um escritório aqui, alguns escritórios. Porque assim, dessa forma, a gente tá com uma boa demanda. E assim tem onde essa galera trabalhar, né? Porque a gente tem a nossa universidade logo aqui. Que, aliás, tá formando muita gente, ó. É 2.100 e poucos alunos. A cada ciclo, né? Acadêmico aqui, a cada ano. Então é muita gente. É bom ter sempre esses locais aqui de trabalho. E, ó, já tá funcionando aqui. Eu acho que nessa parte a gente podia ter tipo um parque, alguma coisa assim. Eu ainda não liberei, né? Os nossos monumentos aqui. Eu tô pensando, então, em fazer o seguinte, né? A gente podia ter uma loja de departamento aqui. Essa tem até um ar meio europeu, né? E tem bastante coisa aqui. O Palácio de Amsterdã, que a gente poderia colocar nessa área. A nossa catedral também, por aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar um save aqui. Eu vou recarregar o jogo. E eu vou liberar ali todos os marcos aqui da nossa cidade. Todos os edifícios especiais pra gente conseguir fazer algumas construcõezinhas diferentes nesse espaço. Bom, pessoal. Coloquei aqui o modzinho que libera algumas construções. Não todas, tá? Eu peguei basicamente as básicas do jogo. As que são centradas em DLCs e tudo mais. Eu deixei bloqueado ainda. Pra não ficar uma coisa muito irreal também. E tem algumas coisas aqui que eu acabo nem usando, né? Em alguns lugares eu acho que vale a pena. Tipo, por exemplo, eu não tenho nenhuma sede de manutenção do parque. Eu preciso colocar pra gente ter essa torre do relógio. Então, é bom que a gente vai colocando algumas coisas também. Vou colocar aqui a manutenção. Vou ver se eu acho aqui. Essa manutenção do parque é bom porque ela melhora ali, né? Algumas coisas pros parques. Então, os veículos de manutenção, eles viajam pela cidade pra impulsionar os parques. Aumentando o valor do entretenimento e a área de efeito. A gente pode colocar algum desses aqui. Beleza. Com isso, a gente tem também a torre de relógio aqui. Ela aumenta a velocidade dos trens em 20%. Isso é bem legal. É bom que tem alguns benefícios extras, né? Então, vamos lá. A gente tinha começado a colocar aqui a nossa parte europeia. E aqui, eu quero fazer, então, uma praçona, né? É meio uma subidinha aqui, mas eu acho que vai dar pra gente colocar. E a minha ideia é que aqui ainda tenha mais algumas construções europeias. Alguns desses prédios aqui. Eu acho que vai ficar legal. E depois a gente coloca o subúrbio europeu pro lado de cá. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, nossa praça aqui, né? Praça da Torre Eiffel tá feita. Eu nunca tinha usado a torre aqui, achei que ficou legal. Dá uma cara diferente pras minhas cidades também, né? A ideia é que essa parte aqui seja toda europeia, como esses prédios aqui. Então vai demorar bastante pra essa região expandir do jeito que a gente quer. Mas as coisas vão indo aqui aos poucos. Pode ser que a gente tenha que colocar na mão alguns prédios. Como já falei pra vocês, eu ainda quero fazer um ou outro ajuste, né? Aqui ainda tá faltando produto. Vamos excluir aqui esses comércios até pra não dar ruim ali depois ficarem todos demolidos. Agora a gente tem que deixar as coisas andarem um pouquinho mais. Tem bastante casa aqui, né? Então tem bastante zoneamento já preparado aqui. Dá pra essa galera aqui... Dá pra muita gente vir morar aqui no bairro europeu. Eu tô até pensando, ó, vamos expandir ele. A minha ideia é que ele fique pelo menos até essa área aqui, né? Nem que seja europeu subúrbia ou europeu normal mesmo do jogo. E essa região, acho que a gente tinha colocado escola aqui, ó. Que ainda tem bastante aluno, né? Tá bem tranquilo. A gente tem escolas aqui secundárias também. Tem muita, né? Tem muita opção aqui de estudo. Acho que de serviços públicos também, né? A gente tem aqui hospital. A gente poderia ter um hospital pro lado de cá. E aqui já é mais pensando mais no futuro da nossa cidade mesmo. E acho que nesse pedaço aqui, ó. Vou colocar essa biblioteca acadêmica. Eu acho ela bem bonita. A gente pode aproveitar toda essa área aqui, né? Infelizmente é um morrinho aqui. Então deixa eu ver onde a gente consegue colocar que fique menos pior, digamos assim. Beleza, ó. Aqui já ficou um pouco melhor. E aqui na nossa Torre Eiffel, né? Eu coloquei umas... Uns food trucks aqui. Eu coloquei também essas duas construções, né? A catedral. Na verdade, essa é a catedral. E essa aqui é o teatro. Então ficou uma construção mais europeia aqui. E o ideal é que essa parte aqui também fique bem europeia. A gente só vai precisar ver como que a gente vai colocar nossas ruas aqui pra que não fique meio estranha. Fiz também, né? Toda a parte aqui de plantas e tudo mais. Coloquei aqui. Tentei deixar de uma forma um pouquinho mais natural. Também tem a praça aqui do leprosário. Tem essas pracinhas aqui no meio. E pro lado de cá ficaram alguns estacionamentos. E agora, meu, eu tava pensando que a gente podia, então, estender essa nossa linha aqui de trem pra ela vir até mais ou menos aqui. Só que pra ela vir pra cá, a gente vai ter que fazer um planejamentinho aqui que eu pretendo aumentar um pouco mais nossa cidade aqui pra cima. Beleza, pessoal. Acho que aí agora a gente dá um acabamento, né? Por aqui. A minha ideia, então, é que essa linha, ela venha até essa região. A gente já vai colocar, então. E aí é bom que a gente começa também a expandir essa parte aqui da nossa cidade. E eu tava pensando que por aqui a gente podia ter uma espécie de rodoviária também. Eu acho que a gente não tem nenhuma aqui, um hub, né? A gente tem esse hub de metrô e trem. Ele até que ficaria bom, né? Era algo que eu quase que usei nessa região aqui. Mas acabei não utilizando. Ele passa numa avenida, né? Então, acho que não ia cair muito bem aqui, não. Tô pensando o que a gente poderia colocar pra encaixar aqui. E eu tinha até esquecido, né? A gente tem isso aqui, ó. É um prédio que conecta o metrô, monotrilho e trem. Esse aqui seria o ideal pra gente colocar, tipo, aqui, né? Ao invés dessa estação, poderia ser essa. Porque aí ela juntaria o monotrilho, né? Que tem por aqui. A gente poderia até deixar de ter essa estação. Então, a gente, na verdade, resolveria diversos problemas. Não problemas, né? Mas a gente conectaria tudo. É que eu acho que essa aqui é um hub de metrô e trem. Então, já faz, às vezes, de metrô, né? Então, a gente... Metrô, talvez, a gente nem precisaria. Mas o monotrilho e trem até que encaixaria aqui, né? Ficaria de algum jeito aqui. Interessante. Mas acho que eu não vou usar, não. Vamos ver pra cá. Aqui a gente não tem monotrilho. É basicamente trem mesmo e metrô. E ônibus, né? Então, deixa eu ver se eu acho algum outro aqui. Bom, pessoal. Acabei colocando esse trem elevado por aqui. Praticamente aquele metrô de superfície, né? E pode ser que aí, no futuro, caso a gente resolva expandir aqui a nossa cidade pra cima. Aí ele fica passando aqui bem no meio. Acho que a gente não vai expandir. Mas já fica por ali, né? E aí, aqui é bom que a gente já tem bastante casa já vindo pra cá. Continuamos com bastante demanda por escritório. E eu já passei a linha aqui. Então, né? Essa nossa linha agora, essa linha verde, ela passa aqui pelo estádio, né? E ela vem pra essa região. Nessa região, eu tava pensando, então, em fazer tipo uma rodoviária mesmo. Porque aqui a gente tem diversas linhas, ó. A gente tem a linha verde, a linha amarela. Daria... Tem a linha vermelha, que ela passa bem aqui nessa rodoviária. Aliás, essa rodoviária a gente podia até colocar mais pontos, né? Eu não sei se... É que se a gente passasse aqui a amarela, ela não faria muito sentido estar conectado aqui. Essa amarela deveria sair daqui, né? E vir pra essas regiões. Mas eu vou ver se eu coloco uma outra. Podia ter uma menorzinha aqui, né? Pra gente colocar. Esse aqui, né? Esse terminal aqui, ele tem até uma linha de metrô. Eu não sei se valeria a pena a gente trocar essa estação, ó. Por uma... Por essa aqui. Porque aí essa linha... A gente poderia conectar tanto a linha vermelha, pro lado de cá. Quanto a linha azul. O problema é que essa aqui, né? Ela tá bem próxima da entrada aqui do nosso parque. Então aqui ficaria um pouquinho mais longe. E essa linha azul eu preciso rever, né? Porque ela sai daqui, ó. Ela é uma linha muito longa, né? Tá muito estranho. Vem até aqui, depois aqui. E aí vem até aqui em cima, né? Uma linha gigantesca. Deixa eu até ver como que tá o andamento dessa linha. Essa aqui, ó. Ela tem 12 paradas. 537 passageiros. E tem um lugar aqui que tá lotado, né? Que acho que é bem esse ponto aqui. A gente podia até colocar mais um pouquinho mais de... De trem aqui. Porque tá muito cheio. 400 e poucos, ó. 600 e poucos aqui. A gente precisa dar uma... Uma reestruturada, né? Eu acho que onde tá... Onde tem mais, né? O pessoal que sai daqui e vem pra cá. O ideal é que fosse aqui apenas uma linha, né? Até aqui. E aí, a partir daqui, a gente faz outra linha. Que aí ela fica uma linha mais bairro aqui. Então, acho que eu vou fazer isso mesmo. O ideal mesmo é que fosse uma linha de trem, né? Que saísse daqui e viesse pra cá. Mas não tem... Pra cá. Mas não tem muitas condições, não. Porque a nossa malha aqui já tá bem conturbada. A nossa malha ferroviária. Bom, pessoal. Fiz uma mudança, então, né? Eu diminui a linha azul, ó. Eu excluí ela. E agora a linha azul é uma linha intermunicipal. Sai aqui de Kamaçari. E vem pra Praça Martins. E aí, a outra linha, ó. A linha verde. Ela sai daqui. Vem por aqui. Passa aqui pelo monotrilho. Passa nessa área. Vem até a nossa universidade. E vem até aqui o nosso hubzinho de... De transportes. Essa vermelha eu deixei ainda por aqui. Eu não mudei. Então, a gente deixa ela não conectada, teoricamente, né? O pessoal vai ter que descer aqui e vir andando pra cá. E aí, aqui, eu quero aproveitar e colocar essa linha aqui, né? De ônibus. O ponto aqui. Então, a gente tira esse ponto. E eu quero colocar alguma outra linha que ela vai sair daqui. E aí, ela vai ser o contrário, né? Ela vai passar bem aqui no meio. Beleza. Acho que dessa forma fica um pouquinho melhor. Depois a gente espera pra ver como que vai ficar por ali. E aqui, ó. As coisas estão evoluindo, né? A gente já tem... Já aumentamos aqui o nosso bairro europeu. Agora a gente precisa esperar mesmo. As nossas demandas estão razoáveis aqui. Eu nem coloquei muito comércio, que eu acho que nem tem necessidade. Só esses aqui já... Já tem... Já é o suficiente, né? Eu quero também investir bastante. Tentar investir aqui no turismo pra essa região. E aí, eu tinha falado também, né? Que a gente ia fazer algum passeio de balão. Então, eu tô pensando nessa região aqui, ó. A gente colocar um passeiozinho de balão. Pelo menos daqui até alguma outra área da cidade. A gente usa pouco o balão. Então, eu vou dar uma olhada aqui pra gente colocar. Bom, pessoal. Coloquei aqui, né? O balão. É bom que ele fica bem perto aqui do nosso estádio. Então, a ideia... Eu acho que a gente não consegue... Fazer, né? Tipo, o passeio mesmo dele. Ele escolher onde ele vai. Mas aqui, ó. Ele tá indo... Aleatório ali, né? A gente pode ter alguns até. Acho que aqui vai ficar bom. Porque a gente pode até ter uma boa vista aqui da nossa cidade. E a gente podia ter também um dirigível, né? Algum passeio de dirigível. Mas aí, eu pensei em colocar em outro lugar. Mais pro nosso centro mesmo. A gente podia ter um outro passeio de balão aqui, né? Mais pro nosso centro mesmo. Mas eu não sei exatamente onde colocar. Precisava achar um lugarzinho aqui. Pra ver se a gente encaixa ele, né? Pode ser aqui, ó. Acho que aqui até que... Até que dá. Porque é bom que a gente tem dois balões ali, né? Passeando e tal. Se bem que aqui é uma região bem perigosa, né? Acho que eu não vou colocar aqui, não. Vamos tirar. Porque aqui a gente tem o nosso aeroporto. E tem muita aeronave que faz a curva aqui, né? Pra entrar nele. Então, acho que aqui não é o melhor lugar. Poderia ser mais pro lado de cá. Beleza. Eu vou colocar por aqui. Porque tem bastante coisa turística nessa região. Então, vai dar até uma melhorada aqui no nosso Parque Nacional do Jaguaré. Aí, ele passa aqui pelo nosso hotel de luxo. Cassino. Torre de transportes. O nosso beach resort aqui. Então, é bom que ele já dá uma boa passeadinha aqui nessa região que é bem bonita. Bom, pessoal. E agora, então, a gente tem que esperar, né? Tem que esperar evoluir essa parte aqui. Pra que a gente... A gente consiga melhorar aqui e tudo mais. E aqui a gente tem que dar uma olhada também. Porque como aqui é uma região bem turística, eu quero ver como que tá a oferta aqui de ônibus, né? Os ônibus estão passando aqui, mas não tem nenhum por essa região. Então, acho que eu vou fazer uma linha que ela vai sair daqui e vai passar aqui por esse bairro mesmo. Passa pela nossa biblioteca central. A gente coloca algumas... Uma linha um pouquinho maior aqui. E eu até tinha pensado, né? Deixa aí nos comentários. Eu tava pensando em transformar essa linha, essa avenida aqui, ó. Que é uma avenida de seis faixas com ciclovia. Nem tem muita gente usando bike aqui, né? Tem uma pessoinha ali. Mas eu tava pensando até em transformar aqui numa linha de bonde mesmo. Que aí fica uma coisa bem mais europeia. Essa estrada aqui, ó. Com quatro faixas. Pensei em transformar toda essa parte aqui. Aí ela vem e finaliza aqui, né? E aqui faz a volta. Acho que eu vou fazer isso porque aí fica diferente também essa região. E a gente pode até rever aqui as nossas linhas de ônibus. E aí eu meio que tiro essa linha daqui. Eu coloco um pouquinho mais longe. Acho que vai ficar... Vai dar uma outra cara também pra essa região, né? Que ela tá meio igual. E aí depois a gente começa a fazer todo o planejamento que a gente vai ter aqui pra nossa praia. E aí o futuro autódromo. E aqui também não tem muito trânsito. Então acho que vai ser tranquilo colocar esse bonde. Beleza. Já fiz toda a passagem aqui. Vou ter que só dar uma olhada porque um ou outro caminho, né? Tinha um caminhozinho aqui que a gente fez. Que não ficou. E acho que aqui também não... Acho que aqui não vai conectar. Se não conectar aqui aí complicou, hein? Vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pause aqui. Destruir aqui. Bom, pessoal. Consegui aqui. Tive que fazer essa curvinha. Senão o jogo não aceitava. E eu vou arrumar só esses caminhos aqui pra ficarem certinhos como estavam antes. E agora então a gente vai ter que colocar o nosso depósito de bonde. Acho que daria pra ele ficar pra essa região. E a gente precisa fazer nossa primeira linha de bonde então. Vai sair daqui. E aí acho que no futuro então... Deixa eu até... Vou até mudar essa linha aqui. Beleza. Que assim a linha não vai passar aqui pela parte de bonde, né? A gente deixa restrito a somente bonde nessa parte. E aqui vai ser uma linha longa, né? Então ela vai sair daqui e vai passar pelos nossos monumentos aqui. Pela nossa praça. Pelos nossos resorts que estão todos abandonados ali. A gente precisa dar uma mexida neles. E o bom é que essa é uma linha bem circular mesmo. Beleza. Tá feito nossa primeira linha de bonde. Vamos vir aqui neles. Ah, acabei fazendo uma linha de ônibus, não de bonde. Então deixa eu mudar aqui e aí eu coloco novamente. Beleza, pessoal. Tá feito aqui nossa linha então de bonde. Ela basicamente tem uma paradinha aqui pra esse bairro. Aí para aqui na Catedral, próximo da nossa Torre Eiffel. Também para aqui na... Coloquei sempre paradas próximas às linhas de metrô. E assim o pessoal pode fazer baldeação. E passa por aqui. A minha ideia no futuro, então, é que a gente tinha uma ciclovia aqui. A ideia é que a gente tenha uma ciclovia aqui por fora, né? Próximo à praia mesmo. E agora a gente precisa só escolher o nosso tipo de bonde aqui. Não sei se eu tenho algum diferente. Ah, eu tenho esse Rainbow aqui que eu acho bem legal. Eles já estão saindo dali. Então nesse vídeo a gente... Eles vão ter que dar a volta, né? Vão ter que vir aqui e voltar pra garagem até sair os novos. Ó, os novos já estão saindo por aqui. É bom que eles cabem 170 passageiros, então... Cabe muita gente, né? Só não sei porque ele tá dando essa volta. Acho que ele vai passar ali. E aí depois que ele começa, de fato, a ir lá pra nossa cidade mesmo. Vou deixar rolando aqui, então. Então, pessoal, nesse vídeo a gente fez até que bastante coisa, né? A gente aumentou o nosso bairro europeu. Colocamos passeios de balão. Aumentamos nossa linha de trem. A gente também deu uma olhada ali nas nossas linhas de ônibus. Então a gente focou bastante aqui em transporte público. Colocamos também nossa torre Eiffel. Então foi bastante coisa, né? Eu espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Pessoal, já se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal, que ajuda demais. Lembrando, né? A gente tem vídeos de Cities Skylines aqui em São Flamengo do Piratininga. Duas vezes por semana. Todas as segundas e todas as quintas. Então deixo vocês aqui com um passeiozinho de bonde. E a gente se vê na próxima. Obrigado por terem assistido e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.